Transmissões ao vivo sempre tem o risco de ter algum problema, né? E nós não deixamos passar nada. Então se errar, com certeza vai aparecer aqui no canal. Meu nome é Júnior e você vai ver no canal Mundo Bizarro, estragando reportagens ao vivo. Uma jornalista foi pega de surpresa ao vivo por seu filho de 4 anos. Ele a abraçou durante a reportagem e ela, coitada, não teve muito o que fazer e apenas pediu desculpas ao público. Em época de coronavírus, sabemos que o mais importante é manter o distanciamento social, mas parece que essa senhora ainda não entendeu muito bem isso. Bom dia para quem está acompanhando a gente em casa. Bom, hora ou outra vocês vão ver o pessoal passando por aqui. É que a gente está numa feira. A feira está movimentada hoje. Inclusive, tem muita gente. A gente está ao vivo, tá bom? Veio acompanhar a feira aqui? Tem muita gente. Qual o nome da senhora? Yolanda, como a dona Yolanda que veio acompanhar. Bom, mas agora a regra aqui é que as feiras, elas têm uma limitação de pelo menos 3 metros de distância, uma das outras para evitar essa questão de aglomeração. A gente estava ali bem do lado da feira do pastel, feira que continua vendendo pastel, mas a partir de agora a mudança é que não pode mais comer pastel aqui. Então todas as mesinhas, cadeiras que estavam ao redor, elas foram retiradas. Agora só se for para levar o pastel para casa. Aqui tem uma outra barraquinha agora, que é a barraquinha dos ovos. Inclusive, os ovos estão até em conta, estão tão barato. E dá só uma olhada. Vamos mostrar do lado de cá? Carlos Torrente vai mostrar para a gente que desse lado não tem mais barraquinha, porque elas foram retiradas. São barracas de roupas, barracas de panelas que vendiam alguns utensílios. Mas as outras, que são de alimentos, elas podem continuar vendendo. Só um minutinho, tá bom? A gente vai para cá. Recentemente, o repórter Douglas Belan passou por uma situação bem constrangedora, que infelizmente lhe custou o emprego. Sempre tem alguém que gosta de atrapalhar transmissões ao vivo para dar sua opinião política, né? Pois é. Olha só essa repórter do SBT que tentou atrapalhar uma reportagem da Globo para conseguir uma entrevista exclusiva. Isso quase deu treta. Exatamente. Estou aqui com a Vilma, Luciana, que é a irmã dela. A gente tem acompanhado durante toda a manhã o desespero dessa família devido a essa morte tão trágica, uma situação tão chocante. A Vilma está aqui, a mãe dela também está aqui ao lado. Vamos ouvir aqui um pouco dela falando sobre esse sentimento de revolta, né? Agora, por favor, eu estou falando com a tia agora. Vamos ouvir então, porque na realidade a família está recebendo toda a imprensa aqui numa coletiva, que tanto a mãe como a irmã disseram que falariam apenas uma vez. Como é que uma pessoa vem? Essa não é a mãe, essa é a tia. Nós tratamos que falaria com ela. Ok, beleza. Vamos falar então com a irmã. E quem nunca se assustou com algum bichinho, né? O problema é quando isso acontece ao vivo. O que é isso? Isso é porque é calor fora, coisas assim que acontece. Foi isso vivo? Estamos vivo? Oh, irmão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza, galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!